E aí o governador me chama de novo. Dessa vez foi coisa diferente, pra me entregar o hospital, Búcio, que eu digo que tô lascado. Pregar o hospital que tava fechado aqui, e que hoje opera, faz cirurgia ortopédica, que hoje tá aberto com ambulância UTI, e que o próprio Eduardo, quando veio aqui, agradeceu a gestão que nós estamos fazendo junto ao hospital pra melhorar a saúde, também daqui da região. Então, isso tudo mostra que as coisas estão dando certo, as coisas estão melhorando em Limoeiro. A água hoje é um marco, é um marco para o município. Muitas obras vieram pra cá. Nós inauguramos uma escola técnica aqui com o Eduardo, inclusive o nome da escola técnica é o nome do meu pai, uma homenagem a meu pai e a escola técnica aqui do Limoeiro. Mas nenhuma obra tem a importância como essa tem. Isso aqui vai resolver a lata d'água na cabeça das pessoas. Aqueles que ganham pouco, que não dá pra comprar o pão, tem que comprar caminhão-pipa, não vão comprar mais. Aqui a gente tem um problema, e tem, que eu já tenho compromisso com o Eduardo Campos, que nós vamos trazer indústria pra gerar emprego aqui. Agora era preciso resolver isso aqui. Nenhuma indústria se instala numa cidade que não tem água, que não tem água pra trabalhar. Vai ter? Não, já tem. Agora vamos cuidar do resto da rede. Não é isso, Bosco? A questão da água nós já temos. Limoeiro recebia, me parece que, 80 metros cúbicos por segundo. 80 litros por segundo. Hoje passa a ter já 160 litros por segundo aqui na ETA, na Caixa de Limoeiro. Então a água já tem. A Compesa gastou nessa obra 10 milhões de reais. 10 foi gasto nessa primeira etapa da obra. E vai se gastar mais 12 milhões pra terminar de concluir, durante esses meses que vem pela frente, a rede de distribuição da água de Limoeiro. Então, Gilberto Lapenda que tá ali, é um homem da Compesa aqui em Limoeiro durante 20 anos. Você administrou muito carro-pipa, muita falta d'água, você administrou muito problema, Gilberto. E você vai ver hoje, Zecão, esses problemas resolvidos. A água e a rede de distribuição toda pronta. Isso é uma ação do governo de Pernambuco. Nós tivemos a participação junto com o Bosco. Quantas vezes nós nos sentamos, quantas vezes nós discutimos, Roberto, sobre a questão da vinda da tubulação, fazendeiro que parava os canos, a gente ia lá conversar pra ele deixar os canos seguirem. Enfim, tá pronto, querido, o ex-prefeito querido. Pronto uma obra que você sonhou por ela e todos sonhamos por ela. Então, tá aqui entregue a Limoeiro e eu tenho o prazer de participar dia de hoje, dia importante pra Limoeiro, dessa solenidade em que Bosco, representando o governo do Estado, traz pra Limoeiro uma das obras mais importantes, Bosco, que nós vamos receber, talvez, desses 20 anos em Limoeiro. Outras obras estão sendo feitas aqui. Nós vamos asfaltar. Limoeiro todo já começou. Estamos calçando no cedro, do Mendes, em Gamileiro, em Duas Pedras. Estamos calçando os cuisos lá em cima, onde ninguém nunca pensava que chegaria. Mas a gente precisaria e precisava, e hoje tem, da água. Então, minha gente, meus amigos, companheiros de Limoeiro, quero, Bosco, agradecer em nome dessa população. Inclusive, tem um erro aqui. A Compesa botou Limoeiro com 46 mil habitantes, diminuir a população aqui. Aqui é bem maior. Foi um erro de impressão. Limoeiro todo agradece, Bosco, a você e ao governo por esta obra tão importante, por essa obra que Limoeiro saberá agradecer ao governo essa obra. Nós vamos saber agradecer essa obra ao governo de Pernambuco. Um abraço, gente. Muito obrigado.